Galera, hoje eu estou aqui na academia de Polícia Militar de Brasília, hoje eu vou dar a instrução para o curso de operações especiais, o curso da Polícia Militar que formam aqueles que farão parte da elite da Polícia Militar, que vão poder assentar o brevete de caveira, esse daqui, então vou entrar em contato com o turma agora e vamos acompanhar esse primeiro contato aí. Apresentado, tira isso, bota esse truco sentado, turno, sentado, senhor. Com grande satisfação, dando início, dando prosseguimento, melhor dizendo, as nossas expulsões do sexto curso de operações policiais especiais, eu apresento ao turno do nosso instrutor Paulo Tiago, Caveira 55, do turno de 2004, PMDF. Para quem não conhece o Caveira 55, como eu disse anteriormente, para quem sai do DF e ostenta no peito, ostenta na alma a Caveira do DF, o Caveira 55 é um Caveira que leva para os campeonatos mundiais de Vale Tudo, a Caveira de Brasília. E eu apresento ao senhor, instrutor, esse turneto, o sexto clérigo, esse turneto polão. Nós temos aqui, além dos nossos Fora um dia, companheiros de fardo da PMDF, temos o primeiro país que livre internacional, com três Panamem, para começar o xerife, dois corrompianos, três Panamem, vamos lá, e dois argentinos, dois demais, dois do Rio Grande do Norte, dois do Mato Grosso e um de Rondônia, três demais, dois do Justiça Federal. E eu acabei vendo a via diretora internacional. Eu sou Bárcio Preto de Jiu Jitsu, continuo com o mesmo professor, professor Tete Mônio, professor, você terá um prazer de conhecer, dois anos depois, de 16 para 17 anos, eu comecei a praticar boxe, fiz 10 minutos de boxe, entre amador e profissional, eu fiz as 10, e em 2005, logo assim, acho que, durante seis meses, depois de formar tudo, já trabalhando no boxe, eu tive a minha chance de fazer minha treina no MMA. Estou com uma luta marcada, agora, para lutar no UFC, que vai ter no Brasil, está tendo uma hora de luta que esse UFC vai ter no Brasil aí, dia 27 de agosto, voltamos no americano, e espero representar bem Brasília, o Brasil, e também é um prazer ter esse primeiro contato contorno, viu Xerito? A gente vai se ver muito ainda durante o curso, eu vou adiantando para os senhores que a prova dos senhores não será fácil, mas pelo contrário, acho que nem todos chegarão até o dia da prova, mas quero que os senhores se dediquem na instrução de combate corpo a gol, que realmente acontece que os senhores terem que passar será muito difícil. Então, não vamos enrolar na instrução, chegar naquele primeiro ano do tempo passado, já fui aluno, certo? Sei tudo o que acontece desse lado aí, sei do cansaço dos senhores, sei de tudo que está acontecendo, mas sim bem, principalmente aqueles que não levam muito jeito com artes marciais, vamos aprender alguma coisa aí, para sobreviver, tanto durante o curso como lá fora, certo? Os senhores vão precisar disso, quem se informar vai ser em operações especiais, operações especiais tem que ter o conhecimento mínimo de artes marciais, certo? Tem que saber lutar, tem que saber agredir, ir para o ataque, se defender e durante o curso a gente vai aprender algumas coisas aí, certo? Então galera, essa foi a primeira aula aí com o curso de operações especiais, que é a sala de aula do curso, deixa ver se dá para ver legal, curso de operações especiais, sala de aula, então é isso, a gente vai se vendo aí mais durante a semana, beleza? Valeu caveira! E aí